DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Ela chegou, tá na má intenção, na mente cheia de maconha, na chota cheia de tesão Ela fumou, bebeu e depois ficou assim, cheia de fogo na buceta Jogando, 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 jogando a chota pra mim Se hoje você vem pra base, hoje tu fica assanhada Se hoje você vem pra base, hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar catupada, perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada, perereca assanhada Vai, vai, vai tomar catupada, perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada, perereca assanhada Vai, vai tomar pirocada, perereca assanhada Vai, vai tomar catupada, perereca assanhada DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Ela secou, tá na má intenção Na mente cheia de maconha Na chota, cheia de tesão Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheia de fogo na buceta Jogando, 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 jogando Jogando a chota pra mim Se hoje você vim pra base, hoje tu fica assanhada Se hoje você vim pra base, hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar catupada Perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perereca assanhada DJ Foley de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né Aí cê gosta né Aí cê gosta né Se inscreva no canal.